Torrando um balão de gudã e erva boa Abre o teto solar, ilumina a lupa roxa Descendo uma ceia no toque dos baruait Hoje tem por noite 15 garota no meu iate Tem japonesa, morena e loira Enquanto não acho a certa, me divirto com as outras Elas gostam mesmo, pesadão é meu jeito Tem black label, jack, ciroc de piscina Vou contar os placos na bunda dela Assombro no leblon, nas antigas, xilatão na favela Chuva de xandão faz brilhar na tracona Banha da ouro pura, enfeitiçando a gatona Balançando a água rosa Elas vem julgando Na lábia, os criatá gingando Roubou a cena, por onde tá passando Balançando a água rosa Elas vem julgando Na lábia, os criatá gingando Roubou a cena, por onde tá passando Balançando a água rosa A bandida vem julgando pra troca Hoje tô de meia alta Rasgando o vento E rasgando as manostanças É DJ LM, né? Original 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 Borrando um balão Borrando um balão de budão e erva boa Abre o teto solar, ilumina a lupa roxa Descendo a serra no toque do subaruate Hoje tem pernão de quinze garota no meu iate É japonesa, morena e louro Enquanto não acho a certa, me divirto com as outras Elas gostam mesmo, pesadão é meu jeito Tem Black Label, Jack, cirota difícil Vou contar os placos na bunda dela Assombro no Leblon, nas antigas Chegatão na favela Chuva de chandão, faz brilhar na tracona Ganhando a ouro, cura, enfeitiçando as gatona Balançando a água rosa Elas vem julgando Na lábia, os criatá gingando O bom, a cena, por onde tá passando Balançando a água rosa Elas vem julgando Na lábia, os criatá gingando O bom, a cena, por onde tá passando Balançando a água rosa E a bandida, a bandida vem jogando pra troca Hoje tô de meia, tá Rasgando o vento E rasgando as manostanças O bom, a cena, por onde tá passando O bom, a cena, por onde tá passando O bom, a cena, por onde tá passando E aí